Fala pessoal bem vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre porque a derrota do Falcão para o Kenny parecia óbvia se você quer saber mais sobre isso fica comigo até o final agora sem mais delongas bora para o vídeo resolvi fazer esse vídeo depois que percebi que os fãs do Falcão continuam inconformados com a derrota dele para o Kenny na quinta temporada da série no vídeo anterior já deixei bem claro que não concordei com a vitória do Kenny que achei um pouco forçada na verdade eu achei muito forçada no exato momento em que o Falcão foi escolhido para ser o representante do Miyagi-Do presos de água para disputa da seletiva do Sekai Taikai eu já percebi que a derrota dele era eminente para entender isso é preciso falar um pouco da trajetória de cada um dos personagens que poderiam representar o dojo unificado na seletiva para o Sekai Taikai começamos pelo fato de que os roteiristas queriam que houvesse um empate para que os dois dojos pudessem ser classificados para disputa do Sekai Taikai já que havia uma divisão feminina e uma masculina então seriam duas lutas então nesse caso seria uma vitória para cada lado e os dois dojos seriam classificados como foi o que aconteceu e foi exatamente por isso que o Falcão perdeu claro que a brilhante ideia de colocar o Kenny nessa disputa foi o que fez com que os fãs ficassem mais chateados mas ao meu ver o Falcão perdeu porque Cobra Kai resolveu proteger alguns de seus personagens o simples fato da Samantha ser a única representante do lado feminino jogou a obrigação da derrota para o lado masculino e porque eu estou falando isso porque a Samantha havia acabado de perder a final do regional e estava muito mal por conta daquela derrota isso para mim ficou meio óbvio quando a Tori saiu da disputa porque a personagem também se sentia derrotada porque ela venceu o regional quando o Silver comprou o árbitro então ela acreditava que a Samantha era campeã regional nesse caso quando a Tori percebeu que o Silver havia comprado o árbitro mais uma vez ela se retirou da disputa e acabou evitando uma nova derrota mais uma vez como eles tiveram a brilhante ideia de colocar o Kenny na disputa obviamente que Miguel Dias não seria o seu adversário porque de maneira alguma os fãs do Miguel perdoariam uma derrota para o Kenny Robby Kim poderia ser o adversário de Kenny Pan nessa disputa e ele até justificaria uma possível derrota já que ele tem uma ligação forte com o Kenny provavelmente ele pegaria leve e isso seria a única explicação para uma possível derrota já que ele é um lutador muito superior no entanto seria impossível fazer isso com o Robby porque ele já vinha de duas derrotas em dois torneios regionais de Karate seguidas então querendo ou não o Robby estava descartado dessa dura missão de perder para um lutador tão inferior quanto o Kenny ao contrário dos outros o Falcão estava por cima e tinha acabado de ser campeão regional de Karate naquele momento o Falcão estava tão em alta que ele parecia ser o casca-grossa que aguentaria uma derrota para o Kenny e foi exatamente isso que aconteceu apesar que eu considero um erro como já falei no vídeo anterior considero o Kenny com potencial altíssimo no entanto ele não está no nível de Falcão Miguel Dias e Robby Kim então ainda não entendo como alguém tão experiente quanto o Thalesilva foi capaz de confiar em um novato para uma vaga que ele perseguia desde os anos 80 isso já disse no vídeo anterior ao meu ver a derrota do Falcão não foi o mais grave porque era um personagem que como já falei estava em alta tinha acabado de vencer o regional e era um personagem que poderia digerir melhor aquela derrota claro que o Miguel é outro personagem que poderia levar aquela derrota na boa no entanto como já falei os fãs não perdoariam a derrota dele para o Kenny e muito menos porque ele já tinha sido tirado da disputa do regional então o mais grave não foi o Falcão perder e sim para quem ele perdeu alguém que tinha acabado de iniciar os seus treinos de Karate tudo bem que a expressão do Falcão denunciou que ele realmente tinha aceitado o argumento do Robby que o Kenny não era responsável por suas ações e que o Silver estava influenciando ele no entanto mesmo com a possibilidade do Falcão ter pegado mais leve e mesmo a tendo sido comprado ainda assim aquela derrota não foi aceita pelos fãs do personagem o erro ainda se torna mais grave porque ele poderia ter sido facilmente resolvido já que a Sensei Kim estava na disputa pegando carona na fala do próprio Kenny que disse para o Silver que ele enfrentar alguém mais experiente mais alto e mais forte que ele Silver e Kim poderiam perceber que o Kenny não estava preparado para aquela disputa e poderiam ter solicitado a presença de um dos alunos casca grossa da Sensei agora eu pergunto seria demais apresentar novos personagens na quinta temporada já que o Cobra Kai estava expandindo tanto como já falei em vídeos anteriores essa expansão do Silver me decepcionou um pouco porque não foi nada do que eu imaginei primeiro foi um reinado muito curto de menos de uma temporada segundo foi uma expansão de apenas quantidade e pouquíssima qualidade sabemos que na quinta temporada a Tori era a única personagem de primeiro time que permaneceu no dojo Cobra Kai o que já mostrava a superioridade do Miyagi do presas de Ega porque contava com a Samantha Robby Kim Falcão e Miguel só esses três já valia por metade do Ojo Cobra Kai então é isso o Falcão poderia sim ter sido o único que aguentaria uma derrota naquele momento no entanto poderia ter sido para alguém superior ou pelo menos do mesmo nível dele mas se você concorda já deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo já deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal nós vamos ficando por aqui fiquem com Deus um grande abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí